Caso avançar Pelo jeito vai ser mesmo o Davi Marcelo de Leu Henrique autoriza Davi bateu colocado nos prazos do Cris Esquerda agora pro Guto E aí o Icasa vai se fechando como pode O Pacajus vem tentando furar o bloqueio Na grande área de novo A batida pro gol do Edson Reis A defesa tira e ganha o escanteio Olha o escanteio cobrado lá no segundo pau Toque de cabeça defendeu o goleiro Milagrosamente flasmar Destinha recebe Destinha vem articulando jogada Recolhe por dentro Perna direita batendo A direita do Fri A direita do Flasmar Autorizou o seu Marcelo de Leu Henrique André Penalva Vem chute forte Daí Arrocha Que golaço Lançamento na área De cabeça a defesa tira Bate rebate Voltou de novo lá dentro De novo de cabeça De cabeça o Jean Nos braços do Flasmar Diego Viana Ele que bate muito bem de perna esquerda Autoriza o árbitro Diego Viana bateu direto nos braços do Flasmar Olha o time do Pacajus Olha o Jean Bahia Jean invade para a área Perna direita Bateu para o gol E a bola passa à direita Do goleiro Flasmar Vamos lá Cobrança de falta para o Pacajus Diego Viana de perna esquerda Bateu Colocado Que golaço Gol De Matheus para a Paulista De Paulista para a cruza na área De cabeça Sobrou para o Davi Que tentou a bicicleta Para fora do gol Na linha de fundo Aqui atrás a bola fica para o Zé Aquinas Cruzou lá no segundo pau Toque de cabeça Passando o Plisma para fora do gol Siga a Federação Cearense de Futebol no Twitter e no Instagram Acesse twitter.com.br FCFutebol Instagram.com.br FCOficial Inscreva-se Curta a nossa página facebook.com.br FCFutebol Futebol 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 Futebol